Muito bom, pois é, mas olha só, apesar de toda essa folia, registros de casos de violência marcaram alguns pontos. Um homem morreu baleado na Zona Oeste e outro ficou ferido na Zona Norte. Parecia que já era carnaval no Rio de Janeiro. Apesar da festa, houve registro de episódios de violência. Fulhões gravaram vídeos de corre-corre no calçadão e na areia da praia de Ipanema, em meio a uma tentativa de arrastão no Simpatia Quase Amor no sábado. A polícia disse que não houve registro na delegacia. Na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade, confusão na noite de domingo. Um homem foi atingido a queimar roupa por uma bala de borracha disparada por um policial militar. A corporação abriu um procedimento apuratório interno para verificar a conduta do agente. Testemunhas contaram que os policiais tentaram desobstruir as vias ocupadas por foliões. Em Padre Miguel, na Zona Oeste, um ambulante morreu após ser baleado. Um outro vendedor também foi atingido e está internado. Segundo testemunhas, os dois homens foram alvejados por criminosos que fugiram. A delegacia de homicídios investiga o caso. Mais de 700 mil cariocas e turistas curtiram esse último final de semana de pré-carnaval nas ruas do Rio de Janeiro. Com uma multidão tão grande, precisa um reforço no policiamento. A PM patrulha as ruas, faz triagem nos megablocos do centro da cidade. Tudo isso para evitar esses episódios de violência que aconteceram nos últimos dias. Ao todo, a Secretaria de Estado de Polícia Militar apreendeu mais de 70 objetos cortantes, entre eles facas, alicates e tesouras, durante revistas no final de semana. Nos pontos de bloqueios, agentes contaram com detectores de metal para identificar os objetos que poderiam ser usados em crimes durante a passagem dos blocos. Legenda Adriana Zanotto